Opa, foi pro chão, Gustavo Juiz, não deu, Marcelo levou vantagem, pode até bater pro gol, arriscou, bateu pro gol, ela passou, passou a esquerda do goleirão, o nome dele todo é Marco Antônio Rodrigues, é o Marco Rodrigues, cruzamento, saiu do gol, o Neuer pra fazer a defesa, tirou o cruzamento, o Marco deixou passar. A bola enfiada pro meio, a bola bateu mesmo no alemão, a torcida vai, bota a pressão pra cima da Alemanha, lá vem cruzamento, é o gol da Alemanha. Thomas Müller, craque do time alemão, deu bombeira, defesa brasileira, o corte era até simples, tanto que a bola passou por todo mundo. E o Müller foi pegada sozinha pra dar um tapa na bola embaixo, olha só, ninguém marcou o Müller. Tocou pra Marcelo, botou na frente, Marcelo foi pro chão, e toma uma dura do Boateng, amigo. Na frente pra Kedira, Bermar chega, leva vantagem a Kedira, o corte é feito. A tentativa de finalização do close, chegou muito bem por trás do mundo do estado. Gross, botou na frente, olha o perigo, close, Júlio César, close! Olha o gol da Alemanha! Miroslav close, número 11! Filipão já senta ali pra conversar com o Parreira. Vamos aí com 22 minutos, a Alemanha chega 2 a 0. E aí, Ronaldo, os mundiais tem um novo. Aí o lançamento da bola pra Bernal! Dizem que todo mundo esperava um quadro, chegaram de novo, chegaram de novo! Chegaram de novo o gol da Alemanha! Cross, número 18! Perdeu inteiramente o controle do jogo, o time brasileiro. O Cross chegou pela esquerda, livre de marcação. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol da Alemanha! As lágrimas do menino! Ainda não entende direito exatamente o que seja o futebol, é uma movimentação tática dentro de campo. E lá vem eles de novo! Olha só que absurdo! A chance de mais um gol! Gol da Alemanha! Toma-se o caminho do maior vexame brasileiro em todos esses 84 anos de Copa do Mundo. Impressionante a liberdade! Filipe Lant, tocou pra trás, a bola batida! E o Júlio César balança os braços ali como de jeito não é possível. Schweinsteiger, Ozil partiu, Ozil! A bola subiu apenas, tiro de meta. Pra seleção brasileira. Termina o primeiro tempo e uma vaia. Os alemães se abraçam e o Klos recebeu um abraço especial, porque agora ele tem mais gols até do que o Ronaldo. Autoriza o árbitro! Aí o lançamento. Bola pra frente, o Fred outra vez foi pro chão e o Boateng vai dar outra dura nele. Arrisca Ramírez, Fred fica a sobra. Bate pro gol, Fred! Tocou pro Ramírez, olha o gol do Brasil! O Daier tirou! Tocou pro meio, Ramírez botou, olha o gol! Outra vez o Noia! Outra vez o Brasil chegou e agora chega com facilidade. Posição legal, Paulinho! Outra vez Paulinho, né? Não é possível. É uma muralha, Manuel Noia. A chance é porque tem 10 gols e 24 anos apenas. Olha o Brasil chegando! E 4 gols em 6 minutos. E eles vêm chegando de novo. Olha a bola, batida! Júlio, César! Com a ponta nos dedos. Pra Mavi Luiz. Ótimo lançamento, o Brasil chegou, mas... E o fogo no chão! E os alemães outra vez se revoltam. Aí recebeu o close. Aí tá aí, Ronaldo. Estamos nós ali aparecendo. Marcelo tá ali atrás. Lançamento pra área. De bicicleta! A bola da Graça. Vem da só uma coisa, Casa Grande. O Marcelo tava como centroavante, o Paulinho como lateral esquerdo. O que mostra um desacerto. Desacerto total. Mesmo o time tentando atacar. Vai entrar só agora. Vai ser a terceira e última alteração do Luiz Felipe Escolari. Vai entrar o William. E muito provavelmente o lugar do Oscar, né? Primeiro cartão amarelo pro jogo. Olha o volante onde tá. Tocou no lã, bateu pro meio! Gol da Alemanha! Júnior! Número 9! Incrível! 6 a 0 pra seleção da Alemanha. A torcida aplaude. William no primeiro lance dele. Arriscou, bateu pro jogo, jogou por fora. 26 minutos. Uma vitória que será inesquecível pra eles. Olha a bola! Chega! Nego! Gol da Alemanha! Chame de novo! 7 a 0 pra Alemanha! O Murtosa leva as mãos ao rosto. O Filipão. E a torcida aplaude o time alemão. A torcida aplaude o time alemão. Fazer o quê? Olha o cruzamento, bola pra área. A chance! E Marcelo bateu pra fora. E sentiu. Toca pro meio. Ramírez. Arriscou. Bateu pro jogo, não ia entender. Marcelo talvez seja assim, não. Aí tenta o Brasil, vai ainda pro ataque. Oscar. Arriscou. E meteu pela linha de um lado, no outro lado. Aí vem chegando o Ramírez. William. Abertura pra Bermar. Resolou o jogo longe do gol. Roberto Sáquer. E lá vem a Alemanha. Em busca do oitavo pra fora. Ainda bem que pra fora. O Brasil, quando chegou, encontrou o Noia. Agora, Oscar. No finalzinho. Bateu. O gol do Brasil. O chamado gol de honra da seleção brasileira. E o torcedor ainda encontra tempos que permaneceu no Mineirão. Ainda pra esboçar uma comemoração. E aí o Oscar. Fez o corte, bateu bem pro gol. Não deu chance. Em defesa pra Manuel Neuer. O Filipão fez sinal, chamando, como se chamando a culpa pra ele. Pareceu ser isso. Depois nós vamos saber.